No vídeo de hoje eu vou estar mostrando um servidor incrível de Dragon Block C Um servidor totalmente inspirado no jogo Dragon Ball Shinovair Que no caso é o meu jogo favorito de Dragon Ball Porém hoje eu quero fazer um desafio nesse servidor Meu parceiro Melo, eu quero perguntar pra você se você tá pronto pro desafio de hoje Pra quem não tá entendendo rapaziada, vou explicar pra vocês Estamos aqui num novo servidor de Dragon Ball Shinoverse Estou falando do TBC Heroes E é um servidor muito legal e muito promissor E assim meu mano Melo, o desafio é o seguinte A gente vai ter 30 minutos pra ficar o mais forte possível E depois tirar um PVP pra ver quem conseguiu ficar mais forte E a gente vai ter que explorar o servidor, tá ligado? Compreendi mano, então, bom, 30 minutos vai dar? Mano, eu acho que sim, porque a gente ganhou um boost Se você clicar aí, você tem uma transformação E eu também tenho uma Ou seja, a gente já nasceu com uma transformação especial pra gravar esse vídeo Será que a gente tá com moral ou não, mano? Ah mano, a minha moral tá alta hein Ó, a minha transformação é o Super Saiyajin Beast do Gohan E o seu é o Super Humano Mostra aí ó Olha Essa transformação sua é muito cabulosa, cara Eu achei sensacional Então, esse servidor aqui é um pouco delicado Porque tipo, ele é um servidor muito diferente do padrão Dragon Block Então eu desejo muita sorte pra você E reza a lenda, né? Que você é profissional do Dragon Block Por isso que eu te chamei, mano Ah cara, sabe de tudo aí, entendeu? Não tem nada que não tá sabendo, é isso aí Então demorou, 30 minutos valendo a partir de agora? Valendo, Chris Então é isso, boa sorte E galera, esse servidor é muito incrível mesmo Tipo, muito incrível Porque cara, Dragon Ball Xenoverse é o meu jogo favorito E esse servidor foi inspirado no Dragon Ball Xenoverse Caso você queira jogar, todas as informações tá no comentário fixado Mas... Oh... É isso, parceiro É isso, é isso aí É isso aí, parceiro Bom, a primeira coisa, se fazer no servidor é dar um barra iniciar, galera Porque desse jeito eu já ganho QSense, Fly, QFist e QProtection Ou seja, eu já ganhei algumas skills básicas Tá, fora que eu ganho 26 mil de TP pra upar meus status Mas não é muito bom esses TP não, é melhor eu conseguir mais Mas eu tenho que explorar aqui o servidor Porque aqui na frente, galera, já tem aqui o TP inicial Então eu vou clicar pra pegar o meu TP diário Vou pegar também o meu TP semanal E o meu TP mensal Desse jeito eu já fiquei com 300 mil de TP E o legal, galera, é que aqui, mano, você consegue explorar muito o servidor Que nem, ó, tem o Hero, que vai falar Seja bem-vindo ao servidor Nosso foco principal é entretê-los com a saga PVP e mecânicas autorais Caso tenha dúvida, contate o staff ou acesse o nosso Discord E aqui também tem, tipo, ó, modo história, tá, galera? Porque tem o modo história de Dragon Ball Xenoverse Temos aqui também o Zenkai Que é pra você ter o seu Zenkai E você vai evoluindo quando você vai adquirindo o seu Zenkai Temos aqui o tutorial Só que eu não vou fazer o tutorial, né? Porque eu já tô fazendo meio que esse vídeo guia Mesmo sendo noob, vamos falar que vale a pena, né? Vale a pena assistir esse vídeo, porque o vídeo tá bom Temos aqui o resetar, pra você se resetar E atalhos de mestres, galera Porque aqui você pode escolher um mestre Isso é muito sensacional, eu vou mostrar pra vocês Se eu vir aqui dar um barra ao Arps Eu consigo ver tudo do servidor E aqui tem uns mestres Se eu passar o mouse por cima Eu consigo ver o que o mestre me ensina Que nem o Goku me ensina Kamehameha, Kifish E até mesmo o Anjigidama O Vegeta ensina Kale Kigam, o Endure-se E até o Final Flash E aqui tem vários e vários outros mestres, mano Pô, eu acho que o meu mestre vai ser o Gohan, tá, galera? Eu acho que o melhor mestre aqui é o Gohan, mano Então o meu mestre aqui vai ser o Gohan Coloquei ele como mestre Que é igual no Dragon Ball Shinovist Você tem que escolher um mestre E aqui tem várias outras coisas Tipo loja de comida Mano, é muito da hora Esse daqui é literalmente o Dragon Ball Shinovist, galera Tô jogando Dragon Ball Shinovist no Minecraft, mano Cápsula, mano Eu tô muito... Cara, eu tô hypado, velho Eu tô hypado, mano Se vocês gostarem muito desse vídeo, galera Eu juro pra vocês Que eu vou fazer uma série nesse servidor Então comenta, mano Comenta muito série, tá ligado? Comenta muito, muito, muito Que eu quero fazer muito mais série nesse servidor Mas assim Eu não posso perder muito tempo E eu quero começar a upar, galera Mas antes de me upar, né, galera Eu vou tentar ir de encontro com o meu mestre Que no caso é o Gohan E aqui é diferente Clicando com ele Eu não compro a skill Eu tenho que fazer uma missão Pra conseguir a skill Que nem tá falando aqui, ó Vem adreinar comigo Sinto que podemos nos tornar ainda mais fortes juntos Imagina só Corridas, novas técnicas E até alguns desafios Para testar nossas habilidades Estou ansioso para compartilhar E aprender um com o outro Vamos nessa? Claro, Gohan Vambora Tô com o mestre Gohan O que eu tenho que fazer aqui com o mestre Gohan, galera? Eu adquiri uma missão aqui, ó Warp Kamisama Rastreia a quest Utilize o barra buscar É, galera Isso daqui é muito legal Porque ali em cima tem uma bússola E a bússola aponta pra onde tá a minha quest Bom, antes de tudo Eu vou me upar pelo menos um pouquinho, né, galera 100 STR 200 em index 300 em com Na real, eu vou deixar assim, mais ou menos E vou upar o meu SPI um pouquinho também, né, galera Pra aumentar a transformação Porque desse jeito Meu Battle Power já vai atiçando, né Fora que eu tenho essa roupinha do Broly Que pode me ajudar E outra coisa que pode me ajudar também É vir aqui e dar um barra kits Que eu consigo pegar o meu kit inicial Tenho o kit membros E o kit VIP Eu vou pegar aqui o meu kit, né Que é o do beta Eu consigo pegar aqui tudo Vamos coletar o kit Que eu já tenho comida, né, galera E antes de tudo Eu tenho a tag youtuber no servidor Então se você gravar no servidor Você pode ganhar sua tag Então vamos gravar aí, mano Quero ver geral Gravando aqui Geral com tag Então vambora, galera Um inimigo encontrado Eita, pelo Calma aí, Gohan Calma aí, Gohan Deixou eu me transformar antes Deixou eu me transformar antes aqui, Gohan Aê, vamos na forma beast, mano Tá, a forma beast Ela gasta muito o meu kit Como vocês estão vendo ali E cara, que bonito esse sistema, velho Vamos encher todo aqui o meu kit Na real não vou encher todo Vou deixar ele aqui com 15 mil Acho que já dá pra tancar Cadê o Gohan? Perigo encontrado Eita, pela galera Vai, foca aqui no Gohan Ok Tá, eu consigo enfrentar ele, galera Cara, eu consigo enfrentar o Gohan, mano Só vai demorar um pouco Mas dá pra enfrentar o Gohan, mano Que coisa boa Será que dá pra enfrentar mesmo o Gohan? Qualquer coisa eu uso uma das cápsulas, galera Beleza Tô combando muito aqui o Gohan Ele tá ficando com pouca vida Eu não sei quem tem menos vida Se é ele ou se sou eu, galera Mas espero que seja ele, mano Espero que seja ele Beleza Galera, vamos tentar usar a cápsula de HP Nossa, encheu todo o meu HP, galera Que cápsula roubada, mano Nossa, que sensacional Não esperava que seria assim Vamos Será que eu tenho... Ah, só tem o meu fly ali Eu não tenho outra habilidade Beleza Vamos tentar derrotar aqui o Gohan Aê Derrotei o Gohan, galera E experiência do mestre Gohan E já tem uma nova missão Olha a coisa boa E será que eu ganhei alguma coisa, galera? Eu ainda não ganhei nada, mano Eu vou dar um barra buscar novamente E vou tentar achar o próximo Gohan E nem TP eu ganhei, mano Mas se eu conseguir ganhar do Gohan agora Eu vou me upar só mais um pouquinho Que eu acho que eu consigo ganhar do próximo Vou colocar aqui mais um pouco assim Nossa, meu deck supou muito, hein, galera Tá, eu acho que desse jeito aqui tá legal Pra eu me transformar aqui na minha forma biche Aê Transformei aqui na forma biche E vamos lá, galera Vamos seguir pro meu próximo perigo Nossa, a forma biche Ela só gasta muito o meu ki, mano Tá, será que esse Gohan aqui vai tá... Vai tá forte, galera? Nossa Meu Deus Eu acabei Eu detonei com o Gohan Quest 3 iniciada, galera Vambora Cara, que da hora, mano Eu tô me divertindo muito Jogando esse servidor, galera É muito diferente do padrão, mano E isso é muito incrível Ter servidor diferente do padrão Eu usei aqui uma cápsula de ki também, né Pô, eu posso ir voando, né, galera Vacilei de não ter ido voando, né Perigo? Cadê ele? Ah, é a Videl? Pô, se o Gohan não tampou Imagina a Videl Olha, eu tô ativando vários negócios Do Mestre Gohan, galera Será que não acaba, não? São quantas missões do Mestre Gohan, meu Deus? Vamos lá, galera Vamos encontrar aqui, mano Posso precitir o perigo e o caos, cara Musiquinha do Gohan Pra falar com o Mestre Gohan Tá, será que o desafio vai estar por aqui? Encontrei Oxi Cadê o perigo? Esse aqui é o perigo? Não, esse aqui não é o perigo Ah, é o Gohan Ele apareceu Perfeito Derrotei o Gohan E voltei aqui pra Quest 5 Agora eu vou treinar na sala do templo com o Gohan Cara, que da hora, mano Tipo, são vários sistemas de treinos aqui Com o mesmo personagem, véi Pô, esse aqui é sensacional, galera De verdade mesmo Eu tô curtindo Tá bem diferente Cadê? Videl junto com o Gohan Tá, agora é 2v1, galera Beleza Mano, eu vou parar um pouco de fazer essas quests do Gohan Que eu quero estar entendendo o que eu tô ganhando Eu não tô ganhando TP E o meu medo é só ficar perdendo tempo, cara Então vamos falar aqui com o robozinho Que ele vai me levar direto pro Gohan E vamos falar aqui com ele Ah Começou do zero Eu tenho que passar por todos os desafios pro Gohan me ensinar, galera Pô, eu não sei se desse jeito aqui vai ser muito lucrativo pra mim, não, galera Sendo bem sincero, mano Eu preciso descobrir uma forma pra estar ganhando mais TP Mas pelo que eu tô vendo, meu Que aumentou muito Tá 25 mil de ki Tá aumentando O que tá aumentando é meus status, eu acho, velho Que da hora, cara Mas lembra que eu falei pra vocês, galera Desse servidor lembrar muito o Dragon Block C Eu vou mostrar pra vocês Se eu usar esse comando Barra Warp Sala Temporal Eu venho aqui de encontro com a Sala Temporal da Saga Xenoverse Assim que você finalizar cada parte da saga Converse com a Corona Não sei nem falar o nome dela, galera Para estar iniciando a parte da saga seguinte Caso não consiga interagir com a Corona Vou chamar ela de Corona, tá, galera? Fale com a que está no spawn Ou seja, aqui é a saga De Dragon Ball Xenoverse, tá ligado? Ó lá, vamos iniciar aqui a saga De Dragon Ball Xenoverse E o Raditz chegou na Terra O da hora, galera É que, tipo, mano É literalmente um modo história, tá ligado? Você vai vivendo, assim O seu modo história aqui no servidor E o Raditz já chegou aqui, galera Será que eu dou muito dano nele? É, sem transformação Eu dou pouquíssimo dano no Raditz Mas, assim, eu tenho certeza, né, galera Que se eu me transformar pra Beast Não vai dar nem graça De eu formar aqui com o Raditz, mano, ó Vou me transformar aqui Enquanto eu tô batendo nele E eu tenho certeza Que vai durar só um tapa, ó Me transformei Foi o que eu falei, galera Foi o que eu falei Eita, Piccolo Como assim? Ah, é Por conta do Dragon Ball Xenoverse Ele me encontrado Eu tenho que lutar até agora Contra o Goku Bom, pelo menos eu derrotei todos, galera E eu aumentei o nível do meu mestre Olha que coisa boa E utilizando barra mestres, galera Eu posso ver alguma coisa, ó Tem aqui o meu nível de mestre do Gohan E no nível 2 Eu já aprendi uma Senko Ou seja, agora eu vou ter uma Senko, galera Acho que eu tenho que falar com ele Pra aprender uma Senko Não sei Ó, voltei aqui pra base E eu não sei se eu ganhei status, tá? Tô com 238 mil Eu vou fazer aqui só mais uma missão Só pra conferir se eu ganhei status ou não, galera Vamos lá Vamos fazer aqui mais uma missão Eu tô conseguindo falar com ela Tá, se eu não conseguir falar com ela É só falar com a principal, né, galera? Eu não sei se é porque eu abandonei a missão, né? É, eu já tava na missão, galera Ô, meu Deus do céu Pô, se eu conseguir ir voando pra missão, galera Eu vou falar que esse servidor é muito mídia, mano De verdade Se der pra eu ir voando mesmo até a missão Vou literalmente, tipo assim, um mundão aberto, galera Esse servidor vai ganhar muitos conceitos comigo Vai, tipo, muitos conceitos Galera, eu encontrei o perigo Tá, preula Olha isso aqui Tem alguém lutando ainda contra eles? Eu tenho que derrotar o Sai By Mains? Eu nem sei quem eu tenho que derrotar Quem tá aqui? Galera, eu não sei quem tá aqui Mas eu vou ajudar, eu vou ajudar esse cara, mano E eu liberei o Massenko, galera Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vou tentar soltar o Massenko Meu dano não vai estar tão alto Mas beleza Soltei o Massenko aqui nele E eu tô transformado? Eu tô transformado Caraca, esse Vegeta aqui, então Ele é bem forte, galera Nossa Vou carregar aqui meu Ki Vambora, vambora Vambora aqui Nós dois batendo junto aqui Eu acho que dá pra derrotar o Vegeta, galera Ele só é muito forte E eu aprendi o Kaioken? Galera, eu aprendi o Kaioken? Caraca, será que eu consigo mesclar Kaioken mais o Beast? Mano, ativei o Kaioken mais o Beast Ah, preula, moleque Mano, que servidor irado, galera Parece que a cada segundo que passa Mano, eu tô ficando mais impressionado, velho Tem até ali a taxa de estamina Que tá gastando por conta do Kaioken Beleza Vamos lá, que a gente vai derrotar esse Vegeta Perfeito Derrotamos o Vegeta Tamo junto aí, ô feijãozinho É nóis, mano Eu nem sei se contou a missão pra mim Mas eu tenho que derrotar mais um Sai-Bai-Man, galera Nem contou a missão pra mim Eu só ajudei o cara, mano Ó o Sai-Bai-Man aqui, ó Já era, agora completou E o meu TP tá aumentando É dessa forma mesmo que ganha TP, galera Da hora demais E a bússola já mostra onde tá a próxima missão Acho que aqui mesmo Tem que derrotar, acho que todos os Sai-Bai-Mans É isso? Era isso daí mesmo, galera Agora o Nappa entra na luta Deixa eu ver onde o Nappa vai estar Ele vai estar bem aqui, ó Contrei já aqui o Nappa, galera Ih, vambora Derrotei aqui ele Boa Meu TP só aumentando, mano Que coisa boa, rapaziada Que coisa maravilhosa, véi E minha próxima missão Provavelmente vai ser derrotar o Vegeta, né Derrotar aquele Vegeta Ah, esse Vegeta aqui? Tá, eu vou derrotar o Vegeta Osaru mais uma vez, galera Só pra... Ah, o Kaioken de Goku Será que eu consigo upar meu Kaioken? Não, vai upando conforme eu vou fazer na saga, mano Que coisa sensacional, galera Não, na moral Eu tô amando, jogando esse servidor Vamos lá, buscar O próximo Vegeta é o Osaru, será? Não, é o Goku Kaioken Eu tenho que lutar contra o Goku Kaioken Agora sim vai ser o Osaru, né Tanto que tá falando na transformação Vai ser a transformação de Vegeta É, a transformação do Osaru Então tinha o medo de transformar, galera Minhas coisas, ó Vou upar aqui o meu Con Vou upar o meu Will Vou upar aqui o meu SPI Vou upar um pouco o meu STR Galera, e o resto eu upo no Con Index, mano Vou tentar deixar aqui mais ou menos mil, né Pra não gastar muito Desse jeito aqui tá perfeito Deu eu que desse jeito aqui que eu tô, galera E me transformando no Beast, mano Vou ficar muito forte, galera Ó lá, tá, vamos usar esse daqui Vamos ver, mano Cadê o Osaru? Cadê o Osaru? Se eu não me... Aqui, ó Nasceu o Osaru, galera Mano, eu vou tentar soltar o meu Massenco, mano Opa Vamos tentar soltar aqui o meu Massenco O meu dano tá dando tudo isso 40 mil de damage, galera 40 mil de damage Que absurdo Caraca, eu tô ficando muito forte, velho Bom, galera Já que eu tô ficando muito forte Tem uma coisa no servidor Que eu quero tá testando, velho Que no caso é isso daqui, ó Que no caso, galera É isso daqui, ó Desafios Aqui tem vários desafios, galera Eu vou começar fazendo o desafio médio Será que eu já consigo? Desafio mediano Eu acho que eu tenho que falar com esse maninho aqui Ah, eu tenho que esperar pra interagir com ele Você precisa de Zenkai No mínimo dois pra falar com ele Então, vamos ver se eu consigo fazer outro desafio Tipo, desafio fácil O desafio fácil Eu acho que eu tenho que falar com ela, no caso E eu posso enfrentar alguém pra desafiar Eu vou enfrentar... Ah, mano Mano, é isso O Vegeta vezes 20 Eu quero enfrentar o Vegeta vezes 20, galera Eu acho que ele vai aparecer por aqui Ah, o carinha vai derr... Derrota o meu não, mano O carinha vai derrotar o meu Vegeta aí vezes 20, galera Que loucura, velho Vai, vamos lá Vou tirar aqui o Kalken Vou ficar só na Parma Beach Pra não gastar muita estamina, galera Tá, deixa eu ver se eu consigo derrotar um Ah, eu consigo, galera Ah, dá pra solar, mano Dá pra solar, velho Eu vou ir pra outro desafio, então Já que o maninho tá farmando aqui Vou farmar no último desafio fácil Vamos lá Vezes 20 Será que vai ter só eu aqui, galera? Agora é a hora de eu me provar, hein? Perigo encontrado Tá, tá só eu aqui, galera Vambora Nossa, eu solo, galera Nossa, eu solo muito, velho E eu vou ganhando só o status Eu solo demais, galera Que coisa absurda, velho Caraca, que divertido é jogar Dragon Block, mano E lembrando, tá, rapaziada Esse servidor, assim como outros Tem várias coisas divertidas, né? Tipo, a forma Xenoverse Tem os terrenos Que é onde você consegue ter a sua plot, né, galera? E fazer make a sua casa Temos aqui os atalhos Que, no caso, é os atalhos do servidor Pra você ir pra arena do céu Cidade, dirtstone Sala temporal E etc Temos aqui os mestres Que eu já mostrei o sistema de mestre pra vocês Os desafios Que eu acabei de fazer alguns Temos os tutores Que, no caso, é pra você aprender essas formações E etc O punch bag Que é... Mano, isso daqui eu acho que é da hora, hein, galera? Fora que também tem as caixas e a loja Que eu já vou mostrar também Mas deixa eu ver esse punch bag Eu acho que isso daqui, galera Eu fico batendo E eu vou meio que treinando, mano Caraca, que sensacional, mano Tipo, eu vou meio que batendo e treinando aqui, hein, mano Será que eu tenho que derrotar esse saco de pancada? Porque, assim, na minha forma base Eu não vou derrotar, né, galera? Vamos ser bem sinceros, né? Mas e se eu me transformar em beast? Será que dá? Vamos ver Nossa, dá, galera Olha isso Nossa, olha Aqui eu detono eles Ah, esse aqui já é difícil, hein? Ó Caraca, vai meio que ficando mais difícil, mano Da hora isso, galera Eu acho que eu tenho que derrotar todos Tá, se esse eu não conseguir derrotar Eu vou ter que apelar pra ativar o Kaioken Mas eu acho que eu vou conseguir derrotar sim Mas o último, com certeza Eu vou ter que usar o Kaioken, mano Com certeza Derrotei mais um aqui Vamos ativar o meu Kaioken Vambora, galera Kaioken vezes 2 E será que o Kaioken vezes 2 eu consigo aqui? Boa Tá falando que eu vou ganhar recompensa, galera Eu quero minha recompensa, mano Ó Derrotei os 3 Será que falando com o Goku eu ganhei minha recompensa? Ah Ganhei minha recompensa Ganhei uma missão ao invés da recompensa, né? Ah, entendi, galera Então Primeiro eu tenho que derrotar isso Pra depois ganhar minha recompensa Viu? Ó O meu TP tá 240 mil, galera Eu quero ver E eu vou ganhar muito TP fazendo isso, mano Tá, vou ativar aqui meu Kaioken Pra ir mais rápido Saco de pancada foi mais forte Ó Derrotei mais um E agora é só fazendo difícil, galera Quero ver se minha recompensa vai ser boa, mano Nossa Difícil não dá, galera Não, difícil não dá, mano É muito difícil, velho Tá, é muito difícil Eu vou desistir, mano Eu vou desistir Tá, vamos ver então as caixas, galera Que aqui as caixas é normal É onde você consegue abrir caixa básica Você precisa ter a chave Aqui também tem a caixa épica Temos também a caixa rara e a caixa em comum E também tem a loja, né, galera Onde você consegue comprar algumas lojas, ó Com o Zenin que você... Ah, a loja é isso Negócio de cápsula Que da hora, mano Pô, massa demais, galera Muito massa, mano Mas infelizmente, galera Ai, 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 ai Deu uns 30 minutos, mano Chegou a hora do PVP Meu parceiro Melo Não sei se você está pronto Mas passou os 30 minutos, cara Tá, Preula Por que você fez isso, mano? Eu fui apertar botão direito Pra ficar segurando E eu bati sem querer ver Tranquilo Eu tô na minha forma base Então tá Já deu pra ver que você tá forte, aliado Então eu vou me transformar na biche Calma aí Toma Será que eu fiquei forte? Mas eu achei o seu modo mais bonito Não vou mentir, cara Ah, cara É que eu tô usando, né? Aí não tem jeito É, verdade, mano E lembrando, rapaziada Que nesse servidor tem todas as raças E tem várias transformações diferentes Pra cada raça, mano É que eu já comecei criado E o Melo também, tá ligado? Mas, mano É sempre bom você ver aí Antes de escolher sua raça e tal Mas e aí, Melo Você tá pronto no PVP? Cara, eu tô mais que pronto Vamos fazer no chão? Vamos Sem fly? É, sem fly, sem fly Mano, eu quero testar algo aqui em você Então vai Tá valendo, tá valendo Tá valendo Eu quero ver esse daqui É, mano É o Massenco Ah, você aprendeu um ataque? Ih, acho que não dá pra usar aqui não, hein? Você acha que não dá pra usar aqui? Deixa eu ver Sim Calma Toma Vai nessa que não dá Vai, tá valendo, tá valendo Vamos ver na porrada É, dentro Demorou Será que eu aguento na porrada? Ixi Isso, o cara tá dando dodge Ixi, ixi É sério? Aham Caraca, mano O bicho é muito roubado, moleque É Nossa, não tem nem comparação Caraca, o bicho é muito roubado E de status, quando você se transforma Como você fica? Porque, ó O meu fica 27 mil de STR 32 mil de DEX É, mil de CON 5 mil de WILL E só Esse é o meu status, assim Quando eu for virar o Beast Vê aí o seu Vero comparação Vero comparação É mais fraco? Muito E se eu não for com Beast Eu vou utilizando o Kaioken Eu acho que vai dar mais jogo, talvez, hein? Ah, eu com o Kaioken E você com o Kaioken? Porque, ó Não, você tem que usar aí O seu fórmula Não, o super-humano fica mais forte Fica mais forte Mas muito mais forte Fica, fica Super-humano Eu usando ele Eu fico com 17 mil de STR 13 mil de DEX E 1910 de CON Isso que meus status padrão São mais melhores que o seu Ah, verdade Aqui com o Kaioken Mas o Kaioken não Ah, eu tô virando bicho Por algum motivo, mano Oxi Ah Olha esse aqui Eu liberei outra transformação Ó Oxi Mano, eu liberei Super Saiyajin demoníaco, mano Que isso, cara? Da hora Eu quero ver a força Do Super Saiyajin demoníaco Deixa eu ver se ele é mais forte Usa a sua transformação E usa o Super Saiyajin demoníaco É o meu Aquele é só super lá? O super-humano? É, o meu só tem o esse Vamos ver, então Se ela é mais forte Ou mais fraca Do que essa minha transformação Essa daqui é mais fraca Eu acho que dá pra VP, hein, mano Vamos testar essa daqui primeiro? Bora Ah, eu só não consigo focar em você, mano Você acredita? Olha pra baixo Olha pra baixo Ah, focou Gênio Vamos lá? Vamos lá? Vamos embora Aqui eu acho que eu vou perder, hein, mano Aqui eu já tomo muito mais dano Opa Acho que aqui eu vou perder, hein Caraca Nossa É, aqui eu perdi Aqui eu perdi Ô, da hora, mano Foi pouco, hein Foi pouco E caiu quem? Caiu quem? Será que vai dar dali pra mim, mano? Ah, mano Acho que é quem você ganha, viu? Você acha que eu ganho? Mas seus status tá maior Mas seu deck tá maior É verdade, né O meu deck tá bem altinho Vamos ver Calma aí, que eu tô aqui no chão ainda Vou desabilitar a minha forma E quando eu já vou levantar, mano Eu já vou me transformar aqui no Kaioken Pode crer? Ah, ô, Cris Aparentemente Quando a gente tá saindo o murro aqui A gente tá ganhando TP Assim como funciona ele normalmente É verdade, mano Ô, isso é muito mídia, velho Calma aí Usei tudo Vou me transformar aqui no meu Kaioken Eu só tenho que subir o meu Ki, né Porque o Ki de 10% aí não vai dar, né Não vai ter como, né, Cris? Não tá tendo É, aí não tem como Ó, Kaioken duas vezes Calma aí, que agora meu Ki vai ficar nos 50% Mano, eu acho que eu vou perder, mano Vamos aí? Vambora Vai, eu acho que eu perco Vambora Nossa, eu perco Eu perco demais Nossa Nossa, você não tá me dando dano? É Pode parar, pode parar Que eu já perdi aqui Eu tô tomando muito dano também no Kaioken Caraca Ô, o mano então é roubado pra cair o quê, hein, mano? Você viu isso? Ah, eu acho que eu já sei o que acontece O quê? Seus modos, provavelmente, eles dão muito deck Ah, é verdade Agora que eu lembrei Modo de saiyadinha, ele buffa SR e deck Isso aí, é isso aí mesmo Ô, da hora isso, mano Mas e aí, meu mano, Melo Você curtiu o servidor? Ah, cara, que é uma mecânica muito da hora Bem igual mesmo ao próprio Chinoverse Então, mano Eu gostei muito de jogar graças ao Chinoverse, velho Velho, eu gostei muito de jogar no servidor Demais, mano Mas é isso, rapaziada Creio eu que na transformação, assim Que a gente ganhou da upgrade Eu fiquei mais forte que o Melo Porém, nas outras duas transformações Eu perdi pra ele Então podemos dizer que o Melo É o vencedor do vídeo de hoje Então parabéns aí, meu mano Melo Valeu, cara Tamo junto Melhor como você ganhou, né Mas, felizmente É isso, mano E, rapaziada Se você quiser jogar no servidor Tudo aí no comentário fixado Então, por favor, apoiem a série aqui, velho Que eu tô muito ansioso